Opa! Tudo bom? Hoje trago pra vocês ele. E ele mesmo, o Homem. Aito, né? Vocês acham que eu tô falando da porra do Deco? Meu Deus, né? Uma música escuridão do Dark Deco. Olha aí, mano. Olha aí. A revolta mais precoce dos animes. Então, antes de começar, já vai deixando o like, se inscreve, dá moral sempre. Demorou? Gostaria também de agradecer a todos os membros do canal. Se você quer se tornar um membro, clique no botãozinho. Seja muito bem-vindo. Já está acabando, finalmente, a temporada de Boku no Hero. O Drop está vindo. O Drop, no caso de dropar ele. E o vídeo para ele também está para sair, né? Mas então, agora sem mais, vamos ver a música. E depois comentamos mais sobre Dark Deco, o Homem. Começando em 1, 2, 3, 4. Vamos ver o que o Kaito mandou aqui nesse monstro, tá? Será que se ele pintar o cabelo do Shigaraki de preto ele volta a ser Shimura? Puta, é um deco que não sorri, né, mano? Muito ruim. Eu não gosto. Poupa. Eu só vou cuidar. Meu fúgio coração é que da escuridão foi onde surgiu. É. É. É que eu tô aqui só pra eu não te ver. Chora se eu desistir, quem vai me salvar. É. 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 Não fez nada esse nave que derrubou, né, mano? Ele prendeu o músculo lá de novo. É isso. Eu não ligo pro Mike e sua herói acabou. Você vai ver o quê que eu penso me doer. Se não te encanta, eu sou seu pra se morrer. Traia proteja o que ama, mas quando o que ama reforça a perder. Uma certa ali entre o bem e o mal começa a romper. Um vigilante pelas ruas se questiona o céu no mundo. Salva pessoas como herói, mas não se parece com um derrotando os vilões instantes. All Might deixou de ser. Pode parar de me seguir. Já não preciso de você. A música faz parecer muito bom mesmo o arco, né, cara? Não me peçam pra parar. Onde não haja amor. Você não precisa carrega esse lance. Ixi, todo mundo. E eu falei que eu me atrasar, né? Mas parece que eu estava atrasado. O seu aror, abraço a escuridão. Saiba que não, meu frágil coração. É que da escuridão foi onde eu sou. O Deco nem tentou atacar esses merda, mano. E ele com seis poderes, ele ainda conseguiu ser pego lá pelo... Mano, que episódio ridículo. Deco sombrio. Acho que a única coisa legal da Ark Deco é o design dele. Não precisa nem da capa do Gran Torino. Tira essa capa aí e fica só com a máscara mesmo. Porque a máscara do Deco, ela é muito louca desde tempos atrás. Mas ele nunca usa essa porra, né? E aqui ele finalmente usou e ficou de um jeito melhor e de um jeito certo. Mas olha, mano, é realmente difícil, cara. É realmente difícil. Essa partezinha de Boku no Hero foi o cúmulo. E eu não sei, cara, mas... Eu não sei mais o que fazer, cara. No momento que o Deco, ele está ali fugindo da galera. E aí ele começa a flutuar, mano. E aí chega o outro lá e manda um monte de pombo pra cima dele. Os pombo para o Deco. Aí ele vai usar o chicote e aí vê o Durex. Aí o Durex para ele também. Os diálogos desse momento da Turma A versus o Deco é um negócio tão absurdo que chega a dar nos nervos. E sem falar que no outro episódio é Deco versus Turma A. E ele não faz nada. Ele só tá querendo ir embora. E o povo tá querendo impedir. Vai lá o Kaminari. Aí eu falei na hora assim, pô, é fácil isso aí, mano. Tá chovendo, o Deco tá todo molhado. O Kaminari dá uma onda de choque nele e desmaia e leva pra casa. Mas não, tem que ser. Tem que ser no amor, né, mano? Tem que ser o Kaminari abraçando ele e falando, Deco, você só precisa tomar um banho. Vamos pra casa tomar banho. Mano, que diálogo é esse, meu Deus do céu? Depois o Mineta gruda nele e fala, Motivo de eu ter me apaixonado por você. Mas o que o Mineta tá fazendo? Apaixonado o quê, cara? Esse moleque não queria só saber de peito até uns 10 episódios atrás? Simplesmente, mano, eu acho que é o pior diálogo realmente pra tentar trazer um personagem que tinha ido pro mal. Não queria mais saber deles, né? Porque Deco não foi pro mal. Só não queria mais andar com a galera pra galera não se ferir. Aí vem aquele negócio, não dá pra fazer tudo sozinho, não sei o quê. Cara, é complicado, mano. É complicadíssimo esse diálogo. Aí tem todo aquele momento, o Doroku faz uma montanha russa. Não sei de onde saiu aquele trilho. Saiu, tá? Ele fez uma montanha russa lá com um trilho no meio do gelo. Colocou o Katia pra sair voando por lá. Aí depois que ele saiu voando, ele dá uma explosão pra dar impulsão pro Ida, que o Ida tava lá no meio. E aí o Ida conseguiu, naquela velocidade, grudar na mão do Deco e parar instantaneamente. E sem falar que a distância que eles voaram era bem longe. Não deu dois segundos, tava todo mundo lá embaixo, já esperando ele cair. Foda-se, cara, entendeu? Tipo, o Bocodoro, ele desistiu, entendeu? Eu sinto que ele desistiu e não quer mais saber. Parece que ele quer ser desse jeito aí dele aí mesmo. Deco ainda, se não me engano, ainda tem o sétimo poder pra ser apresentado, né? E pelo menos vai ser incrível, como todos os outros. Soltar fumaça, voar, dar chicotada. Vá, bombear a perna, ai meu Deus do céu, mano. Então realmente, Deco, espero que no final você esteja morto, quem tá contando a sua história seja outra pessoa, tá? E tem o discurso do Cátia, né? Falando, ah, eu sempre não sei o quê por você. Você sempre tava acima de mim, eu sempre quis ser você, né, mano? Sempre aquele jeitinho, né? Podia ter sido bom igual o Reagan fez com o Mob. Mas não, aquele que é, né? Ah, eu sou estressado, mas eu te amo. Só volto a falar isso também, igual o Mineiro. Cátia tinha que começar assim, o motivo por eu ser apaixonado por você é porque... E aí continuava, entendeu? Mas sério, cara, finalmente tá para darmos adeus. A Boku, Cucu. Parabéns, mano. Parabéns mesmo que você fez essa música aqui parecer que o arco é completamente diferente. Funciona bem melhor pela música. E principalmente na mudança que a gente tem aqui, né? A partir do momento que o Deco encontra o vídeo do Alphornore. Acho que ficou uma mudança muito boa. E eu acho que também você arrebenta no agressivo pra caralho, tá? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. E até o próximo vídeo. Fui.